Policiais da Força Tática do 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam estes três homens aqui e apreenderam estes dois menores, ambos de 17 anos. De acordo com o que foi apurado pela polícia, a ação do grupo começou da seguinte forma. Entre estes dois aqui está o Tiago e este do lado de cá é o João Paulo. Os dois teriam roubado tanto este veículo aqui na região do 9º Batalhão de Polícia Militar, quanto esta moto. Crime no qual eles usaram este revólver calibre .38 para render a vítima e então fizeram um acompanhamento tático. Prenderam o Tiago, que indicou onde estava a arma, ou seja, na casa do João Paulo, lá onde também foram encontrados 2,5 kg de maconha. E estava este outro rapaz que vai ser responsabilizado também pela associação ao tráfico. E o que mais chama a atenção neste caso é que quando os policiais faziam as três prisões, o celular tocou e eram estes dois menores que estavam conversando com eles para um encontro ali perto do posto de saúde do bairro Aero Rancho, aqui na capital. A função deles, neste grupo, era pegar o carro. Eu ia levar lá para o Paraguai só o carro. Eu ia levar o carro também. Nem conheço este cara, não sei nem quem é este cara não, só conheço pelo celular mesmo. Nem sei o nome de ninguém não. Só jogaram lá, falaram piara para esperar lá e aí foi. Chegou lá e os homens apareciam. Agora aqui, além do Tiago e do João Paulo, que vão ser responsabilizados pelo crime de roubo, o grupo agora também pode ser indiciado por formação de quadrilha. E há ainda a suspeita de que a ordem para os crimes tenha partido de dentro do presídio. Então, vamos lá.